Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta desta vez para falar da JJ Divulgações. JJ Divulgações, comunicação visual, criação de arte e logotipo. E-mail jesusmar04 arroba gmail.com. Fazemos o logo para sua empresa. Criação de cartão de visita. Fazemos a arte para o seu banner. Fazemos a arte para o seu panfleto. JJ Divulgações, fale conosco no Facebook. Fazemos a arte para a placa e para o painel da sua loja. JJ Divulgações, fale com Jesus Mar Moreira no Facebook. Curta nossa página no Facebook. Jesus Mar Moreira, 1-964-7727-9120-7052. JJ Divulgações. Olá pessoal, Jesus Mar Moreira de volta para mais uma videoaula para o grupo Arte Digital e aqui para nosso canal do YouTube. Pessoal, hoje nós vamos fazer essa bonequinha aqui. Essa aqui bonequinha aqui não, perdão. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma bonequinha igual a esta aqui, tá ok? Não será esta. E aí, para fazer essa bonequinha, primeiramente você terá que ir lá no Google e escolher aqui uma imagem para que você tenha uma foto de referência para criar a pose e também escolher a roupa. Beleza? Escolhida a sua imagem, você baixa ela para o seu computador. Depois você vem aqui e abre o Corel Draw X7. Eu estou usando o Corel Draw X7. E você vira aqui em janela. Vem em janela, vai em área de trabalho. Clica aqui em avançadas e escolha aqui ilustração. Pronto. Feito isso, vai aparecer essa paleta de cores aqui embaixo e essas ferramentas aqui. Depois, você vai lá na pasta, onde você baixe e salvou as suas imagens. Aqui estão as minhas. Escolha a imagem mais bonita que você escolheu aí para a sua imagem. Eu vou jogar três aqui no meu Corel Draw para eu me decidir qual delas eu vou usar. Feito isso, você abre aqui a imagem, você vê aí as imagens que você escolheu e simplesmente você arrasta essas imagens para dentro do Corel, tá ok? Eu vou pegar aqui as imagens que eu escolhi. Eu gostei dessa, vou arrastar ela para dentro do Corel. Gostei dessa, vou arrastar para cá, tá? Para eu ter essas imagens como referência. E vou jogar mais uma aqui que eu gostei, estou na dúvida aqui. Então, vamos lá. Vou escolher essa aqui, essa modelo aqui. Cadê? Deixa eu abrir o meu Corel Draw e jogar a pasta aqui dentro. Essa aqui também, né? Muito legal. Agora eu fecho aqui, chego de dúvidas por enquanto. Vamos abrir aqui e vamos escolher a imagem. Então, essa aqui, ó. Dá para criar uma boneca através dela. Eu posso criar também através dessa aqui, ó. Fica muito bonita, tá ok? Ó, uma boneca através dessa aqui. Aí você faz aí com a sua foto, desenha o seu rosto, para criar o corpo. E coloca aí, ó. Escolha um modelo aí na internet aí e você faz aí a sua mascote aí, tá ok? E como eu estou com muita dúvida aqui, tem muitas opções. Então, vou começar deletando essa aqui e vou ficar com essas duas modelos aqui de referência. Vou deixar essas duas de referência, tá ok? Porque aí eu uso um pedacinho de uma e um pedaço de outra. Você também pode fazer isso. Beleza? Então, tá. Com essa modelo, vou pegar aqui a ferramenta Bezier, tá ok? Ferramenta Bezier. Vamos com a Bezier. Então, vamos fazer o rosto para a nossa modelo. Lembrando que nós não vamos vetorizar esse rosto, portanto, nós não iremos utilizar esse rosto. Nós vamos fazer um rosto totalmente, completamente novo, diferente deste. Vou clicar nessa minha imagem com o botão direito. Vou em bloquear objeto, tá? Daí agora eu vou pegar a ferramenta aqui, Bezier. Baseado neste rosto, vou criar um novo rosto, que será o rosto de uma boneca. aqui ao lado, tá? Eu vou clicar aqui e assim faço uma espécie de retângulo assim, ó. Assim. 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 E assim, tá? Então, esse aqui será a base para o rosto. Vou pegar a ferramenta Forma, vou ajustar aqui, ó. Ó, aqui. Deixar ela ajustadinha aqui, mais ou menos, tá? E vamos pegar a ferramenta, uma linha guia aqui, para centralizar aqui. E vamos ajustar aqui o rosto. Pra gente ver como é que vai ficar o nosso desenho. Tá? Então, vamos lá. Pronto. Então, esse aqui será a base para o rosto, tá? Agora, com essa base pronta aí, vou pegar aqui em cima aqui, ó. Vou clicar nesse objeto, vou selecionar todos os nós. Clicando nessa opção, selecionar todos os nós. Depois, vou aqui em Converter em Curva. Puxo essa parte aqui para cima, para arredondar. Vou arredondar ela. Pega aqui assim. Deixa arredondadinho assim, tá? Então, esse aqui será o rosto da nossa mascote. O queixo, a gente puxa mais para cá, afinando. Deixar o queixo mais fininho. Aqui. Beleza? Vou vir aqui embaixo, vou arredondar aqui, puxando aqui, para ele ficar arredondadinho assim. Aqui eu puxo para cá. Aqui eu puxo para cá, arredondando, tá? Deixando bem, bem legal o nosso desenho. Tá pronto, tá feita aqui a base do rosto. Agora vamos fazer aqui os olhos. Para fazer os olhos, você vai pegar aqui nas ferramentas de desenho. Você vai pegar a ferramenta curva de três pontos, tá? Aí você cria uma linha guia no centro desse objeto, ó. No centro desse objeto nós acabamos de criar. Tem que ser no centro. E os olhos serão daqui para baixo, tá? Então, vamos lá agora pegar com a ferramenta curva de três pontos. Eu vou fazer assim, ó. Assim. Aí eu crio aqui. Crio o outro aqui. Tá? Fazer um desenho bem simples, pessoal. Porque como eu estou ensinando, tem que ser um desenho simples para quem está aprendendo. Mas para uma próxima videoaula, a gente complica mais um pouco, tá? Então, feita essa parte desse olho aqui assim, agora eu vou só clicar aqui nessa setinha. Vou modelar um pouquinho aqui assim, ó. Tá? Assim, jogando um pouquinho esse para dentro e puxando esse para fora. Para criar esse olho assim, para ficar mais parecido com o cartoon, tá? Porque senão fica muito olho aqui de fotografia e não é o que nós queremos. Então tá aqui o olho. Está puxando essas alcinhas, você ajusta. Pronto. Feito isso, eu vou dar um clique nele, vou rotacionar ele um pouquinho assim, ó. Para ele ficar meio assim. Beleza? Agora eu vou pegar a ferramenta, ferramenta elipse. Faço um elipse aqui dentro. Aqui assim. Com a elipse feita aí, eu seleciono a elipse, pressiono o ctrl e seleciono aqui o olho. Vou aqui nessa parte aqui que é intersecção. Faço a intersecção. Agora eu clico na parte de fora da elipse e vou deletar e deixar só de dentro. Então foi criada a intersecção, eu deleto essa parte aqui. Nem precisa deletar. Essa parte que eu diminuo ela aqui, ó. E vou jogar lá ali dentro para ser a parte preta do olho, tá? A parte vai ser a parte preta do olho. Vamos tentar fazer um desenho simples para não demorar muito, porque eu fiz um aqui bem complexo. Ele demorou mais de duas horas, então estou fazendo isso um pouco mais simples, mas eu vou postar o outro também mais complexo. Aí você escolhe, se você quiser utilizar ele, você utiliza. Pronto, eu posso fazer isso aí, eu vou pintar essa parte de baixo aqui de um azul bem clarinho. Essa parte, essa elipse de baixo de um azul clarinho. Essa aí outra elipse aqui eu vou pintar de preto. Vou criar uma outra elipse um pouquinho menor, tá? Aí pinto de branco. Retiro o contorno, clicando nesse X da paleta de cores, eu retiro o contorno. Tá? E coloco aqui, para ser aquela luz do olho. Ctrl D para duplicar essa elipse. Ctrl D para duplicar essa elipse. Vou pegar aqui, vou jogar aqui. Essa é a outra luz. Tá? Vou diminuir essa luz um pouquinho. Vai para cá. Beleza. Aqui vou pegar a ferramenta... Mão, é... Bézier. Vou aqui no cantinho do olho aqui, eu faço um traçozinho assim, ó. Assim. Assim. Puxo aqui e faço assim, ó. Nesse movimento. Segura a letra C e colho essa setinha para dentro aqui, para poder vir para cá. E vou clicando aqui, clico aqui dentro. Beleza. Seleciono. Seguro Shift. Clico aqui nessa parte do olho. E vou aqui em Intersecção. Clico nessa parte que joga para fora. Deleto. Beleza. Feito isso. Vou pegar aqui agora a ferramenta Preenchimento Inteligente. E a ferramenta Preenchimento Inteligente no CorelDRAW X7, ela está aqui. Preenchimento Inteligente. Tá? Vou escolher aqui a corzinha. Vou clicar aqui dentro dessa partezinha aqui desse retângulo para pintar essa parte de dentro. Beleza. Vou pegar essa parte do olho aqui agora. Essa parte aqui. Vou duplicar ela apertando Ctrl D. Para cima do olho. Vou em Organizar. Vou em Objeto. Ordenar. Vou colocar aqui, ó. Para frente da página, tá? Para que ela cubra essa parte aqui do olho aqui. Beleza. Agora você vai pegar aqui a ferramenta Curva de Três Pontos. Pega a ferramenta Curva de Três Pontos aqui. Pega a Curva de Três Pontos aqui. Aqui está ela. Vai clicar aqui. E aqui vai fazer um objeto aqui, ó. Assim. Aí pega aqui. Faz aqui. E faz aqui para cima. Para ser os cílios. Pinta esse objeto aí de preto. Retira o contorno. Clicando com o botão direito na paleta de cores. Clica aqui dentro da setinha. Puxa para cá assim. E ajusta para cima e para baixo. Para fazer essa parte de cima do olho aqui. Pronto. Essa parte que está feita. Pega a ferramenta Curva de Três Pontos outra vez. Tá? Vamos fazer os cílios. A parte de cima dos cílios. Mas antes de fazer os cílios, nós temos que fazer uma coisa aqui. Vamos pegar a ferramenta Curva de Três Pontos. Vamos clicar aqui. E arrasta para cá assim, ó. E arrasta aqui para cima, tá? Fazemos uma linha aqui. Feita essa linha aí, a gente pega a ferramenta Forma. A gente clica aqui. E puxa para cá assim. E agora aqui a gente puxa para cá. Criando esse objeto ali em volta. Que serão as pálpebras do olho da nossa... Com ela selecionada, eu vou clicar nessa opção aqui, Fechar Curva. Tá? Ela fechou a curva. Então, aí após eu fechar a curva, eu vou pintar ela de um rosa aqui. Pode ser um rosa desse aqui mesmo. Vai ser uma espécie de maquiagem. Tá ok? E agora eu vou lá em Or... Objeto. Vou aqui em Ordenar. E vou clicar na frente. Na frente D. E vou clicar aqui na parte do rosto aqui, ó. Que é o rosto. Então, clica aqui. Então, ela vai ficar lá onde eu quero que ela fique. Daí eu tiro o contorno. Clicando com o botão direito nesse X da paleta de cores, tá? Vou pintar aqui a parte interna do olho de branco. Que é pra gente poder visualizar direito ali, tá? Então, eu não vou pintar com o branco puro, não. Vou pintar com o branco aqui, 10% de branco. Tá ok? 10% preto. Vai ficar meio cinzentado assim, tá? Então, eu pintei lá a parte interna do olho. Com essa cor branca aqui, tá? Mas não essa parte. Essa de cima aqui não, tá? Tem que ser a de baixo lá. Aquela lá. Beleza. Essa aqui vai ser a parte de cima. Essa aqui tem que ser sem preenchimento. Então, essa aqui, ó. Você vem aqui e retira o preenchimento aqui, tá? E põe ela por cima aqui. Beleza. Então, tá aí. Essa aí, ajusta ela e deixa ela aí. Essa parte aqui, nós fizemos, que será a maquiagem. Essa aqui, você vai clicar em bitmap, converter em bitmap, clica em ok. Volta em bitmap, vai em desfocar. Desfocagem gaussiana. Aí, é desfocagem gaussiana. Tá? E escolhe um percentual ali, tá 5%. Eu vou aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho mais aqui. Tá ok? Clica em ok. Então, para eu visualizar direito o que está acontecendo aqui, eu vou pintar logo o rosto da nossa bonequinha aqui, tá? Vou pintar o rosto. Então, eu vou clicar sobre o rosto. Vou escolher aqui uma cor de pele aqui, ó. Aqui eu tenho vários tons de pele. Então, eu escolho um tom de pele e já pintei o rosto com esse tom de pele aí. Beleza? Então, a cor que eu estou utilizando aqui é a areia. Se você quiser utilizar, você utiliza. Mas tem vários outros aqui, tá? Então, aqui eu posso ver o que está acontecendo já com o meu desenho. Ok? Então, eu pintei. Feito isso, agora nós vamos criar aqui os cílios. Feito criar os cílios, eu vou clicar aqui agora. E vou arrastar para cá. Ó. Aí eu faço os cílios aqui, ó. Aqui antes eu vou diminuir esse contorno, porque esse contorno está muito ruim para trabalhar. Ele está largo demais. Então, eu vou vir aqui na ferramenta de contorno. Vou diminuir o meu contorno aqui em cima para a espessura mínima, tá? E clicar em ok. Depois a gente muda o padrão. Aí eu vou colocar aqui. Beleza? E vou clicar aqui dentro. Aí eu faço o cílio aqui, assim, ó. Aí eu pinto de preto e retiro o contorno dele, clicando no X da paleta de cores, tá? Aí ficou assim. Aí você vai pegar esses cílios aqui, ó. Você vai duplicar ele várias vezes e vai sair pregando ele aqui em volta do desenho. Então, tá? Vai duplicar ele e vai sair pregando ele em volta do olho para fazer os cílios aqui. Então, você vai clicar nele aqui, arrasta aqui e aperta a tecla de espaço. Ele criou uma cópia, ó. Você vai fazendo até colocar todos os cílios, ó. Tá ficando na tecla de espaço, tá? Pronto. Feito o cílio, pessoal. Agora eu vou fazer a sobrancelha dela, tá? Então, vamos fazer a sobrancelha. Vou aplicar aqui o zoom. Aplicar aqui o zoom e vamos fazer a sobrancelha, tá? Então, vamos lá. Para fazer a sobrancelha, vou pegar aqui a ferramenta Bezier. A Bezier é melhor para fazer a sobrancelha, tá? Bezier. Você pode utilizar também aqui a Base Plane, tá? Eu vou utilizar a Base Plane caso o pessoal tenha dificuldade de utilizar a Bezier aí. A Base Plane você vai só clicando, vai fazendo, tá? Aí você faz uma sobrancelha bem fininha. Para fazer essa ponta aqui fininha aqui, você segura a letra V e clica, ó. E agora você continua clicando normal, tá? Solta a letra V e continua normal, ó. Faz uma sobrancelha bem fininha mesmo. E aqui eu clico e solto a letra... A letra V e clico aqui dentro, ó. Pronto. Então, eu criei a sobrancelha, né? Aí eu vou pintar aqui de que cor? Vamos copiar a cor ali da modelo. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta Contagotas. Vou copiar essa cor aqui, ó, tá? E essa cor eu vou pintar aqui. Uma vez que eu utilizei essa cor, ela será adicionada... Todas as cores que você utilizar para pintar o seu desenho, ela será adicionada aqui na sua paleta de documentos bem aqui embaixo, tá? Então, as cores utilizadas por você estarão aqui na sua paleta de documentos aqui embaixo, aqui, ó. Então, o marronzinho que eu utilizei, ele está aqui. E quando eu precisar dele outra vez, eu vou saber que ele está aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou retirar o contorno, tá? Clico com o botão direito sobre a paleta de cores aqui, ó, no xzinho. Retirei o contorno. Então, lá está a sobrancelha pronta. Pronto. Salvou o seu desenho. Aí, você vai fazendo e depois ir clicando nessa opção aqui, salvar. Porque se o CorelDRAW parar de funcionar, você não vai perder o que já foi feito em seu desenho, tá ok? Pronto. Agora, você vai pegar esse olho aqui. Seleciona todo esse conjunto do olho aqui, ó. Antes, você faça um brilhozinho nesse olho aqui, ó. Eu vou pegar aqui a ferramenta Base Plane. Pegue a ferramenta Base Plane. Assim, tá? Pinta com um azulzinho bem clarinho. Já quase branco. Um azulzinho bem clarinho, já parecido com o branco. Pinta com essa azulzinha clarinha. Retire o contorno. Beleza? Pega esse aqui, essa parte branca aqui. Essa parte aqui. Aplica uma transparência nele. Pega a ferramenta de transparência que está aqui, ó. Com a transparência aqui. Puxa essa âncora aqui para o meio, ó. O CorelDRAW X7 é bom para vetorizar por causa disso, tá? Aí, você pega esse olho aqui. Vai lá em Organizar. Em Objeto, perdão. Nós estamos no Corel X7. Vai em Objeto. Ordenar. Aí, você clica em Atrás. Atrás aqui, ó. E clica aqui na bola preta. Para ele ir ficar atrás da bolinha preta lá, tá ok? Pronto. Feito isso, agora você seleciona todo esse conjunto de objetos aqui, ó. Seleciona todo esse conjunto aqui. Aperta Ctrl G para agrupar. Ctrl G vai agrupar. Agora, você aperta Ctrl D para duplicar. Aí, fez uma cópia. Essa cópia, você vai colocar aqui, emparelhada aqui, ó. Tá? Aqui. Agora, você vai clicar nessa opção aqui, espelhar horizontalmente. Espelhar horizontalmente. E agora, você vai selecionar os dois olhos. Pressionando Shift, você clica no segundo olho, seleciona os dois. Aperta a letra T para alinhar ao topo. Então, o seu desenho está alinhado ao topo. Após alinhar ele ao topo, agora você vai desenhar aqui o nariz, tá? Para desenhar o nariz, vamos fazer aqui com a ferramenta Bezier. Eu prefiro a Bezier. Você usa a que você achar melhor. Vou pegar aqui a Bezier. Vou fazer aqui uma sombrazinha. Aqui assim, ó. Uma sombrazinha aqui, um detalhezinho aqui. Agora, você vem aqui em janelas, tá? Janelas de encaixe. Janelas de encaixe. Aí, você vai clicar aqui em propriedades do objeto, tá? Clicou em propriedades do objeto. Ela vai aparecer aqui do lado aqui, ó. Tá? Com a mesma cor que você está lá. E aí, agora, você vai puxar esse ponto quadradinho aqui, ó. Para escurecer esse tom aqui. Diferenciar ele pouca coisa do outro, tá? E assim, você vai criar todas as sombras do seu modelo, utilizando esse processo. Então, Você vai fazer assim, ó. Ó. Você vai criando. A cor já vai aparecendo lá, tá? Ó. Tá vendo? Quando você vê que a cor Diferenciou pouca coisa que dá para Destacar da que está lá. Aí, você pega e E finaliza, tá? Aí, finalizou lá. Aí, você Retira o contorno. Retira o contorno. Clica com o botão direito, ó. Quer dizer, ó. Aí, vai Criar essa sombra aí, ó. Bem legal, tá? Então, esse é o processo de Vetorização, tá? Então, agora, vamos pegar e duplicar Essa pontinha aqui. Duplica ela, apertando o CTRL D. Duplicou. Vai colocar aqui, Parelhado com ela. Vai espelhar horizontal. Ajusta ela aqui, Na direção da outra sobrancelha aqui, ó. Vai ficar igual com a outra. Seleciona as duas. Aperta a letra T para alinhar as duas. Tá? E O começo do nariz, tá? Para desenhar Desenhar aqui o nariz, Nós temos que ter em mente A largura dos olhos aqui, tá? Então, o nariz vai ser o seguinte. Você vai pegar... Eu vou pegar aqui... Vou pegar os olhos aqui. E vou chegar... Vou selecionar os olhos. Aqui. E vou aproximar eles um pouquinho mais um do outro. Aqui, para ficar mais juntinho. Aqui, tá? Isso. Mais juntinho. O espaço entre um olho desse aqui... Aqui são três espaços iguais, tá? O espaço... Esse espaço do nariz aqui é o mesmo tamanho do espaço... Do tamanho desse olho aqui. O tamanho desse olho é o mesmo tamanho desse espaço para o nariz. Tá ok? Então, eu vou pegar aqui essa linha guia aqui. Vou centralizá-la no centro do desenho. Ela está no centro. Vou pegar uma linha guia. Coloco aqui no olho aqui, ó. Aqui. Outra linha guia eu coloco lá. Ó. Para poder desenhar o nariz. Pego uma linha guia lá de cima. Trago para baixo aqui. Aí, nós iremos desenhar o nariz aqui. Mais ou menos esse tamanho aqui. A altura de um olho. Tá? Aí, agora, a gente pega a ferramenta curva de três pontos. E a gente faz uma curvaturazinha aqui no cantinho. Vou aumentar o zoom aqui para você ver, ó. Faz uma curvaturazinha aqui, ó. Bem... Bem bonitinha. Clica aqui dentro, ó. E faz esse movimentozinho aqui, ó. Daí, você vai pintar com aquela cor que você criou lá. Ela ficou salva aqui embaixo. Então, você vai pintar com ela, tá? Ela está aqui. Então, agora, retira o contorno. Então, aqui vai ser a parte do nariz, tá? Essa parte aqui, agora, você vai pegar aqui a ferramenta Base Pliny. Cria um buraquinho aqui. Bem pequenininho, criando aqui, assim, ó. O buraquinho aí pode ser pequenininho. Não precisa ser grande, para não ficar feio o nariz. Beleza. Pinta ele com essa mesma cor. Depois, nós vamos ter que escurecer. Retira o contorno. Isso. Vou diminuir um pouquinho aqui, para ficar mais bonitinho. Pronto. Com o meu gerestrador de objeto, propriedade do objeto aqui aberta, ó. Eu vou clicar aqui e escolher um tom mais escuro. Para escurecer essa cor. Tá vendo? Eu vou mexendo nela, vai aplicando. Então, com aquele tom ali, eu acho que está bom. Beleza. E agora, eu pego ela aqui. Bloqueio o rosto aqui, ó. Seleciono o rosto. Fico colocando o botão direito, bloqueio o objeto, tá? E para quando a gente mexer aqui, não atrapalhar nada. Agora, você seleciona. Seleciona essa parte aqui do nariz, tá? Dá um CTRL G primeiro para agrupar. Puxa aqui, põe aqui para dentro aqui, para que fique tudo aqui dentro, ó. Beleza. Aperta CTRL D para duplicar. CTRL D. Coloca aqui no cantinho aqui. Vai espelhar o horizontal. Então, ele já está no local dele. Agora, é só você ajustar aqui, ó. Para que fique bem legalzinho aí. E aí, se for o caso... Se for o caso, você pode pegar esse... Desagrupar aqui, ó. E aqui. Desagrupar. E aí, você pode chegar esse aqui um pouquinho para trás aqui também, ó. Beleza. Então, tá lá. Aqui embaixo, pega a ferramenta curva de três pontos. Faz assim, ó. Arrasta para cá. Puxa para cá assim, até fazer essa pontinha aqui, ó. Tá? E pega aqui, clica aqui dentro. Clica lá. Arrasta para cá assim. Cria esse objeto. Retira o contorno. Clica no X da paleta. É só clicar nesse X aqui da paleta de cores. O contorno será retirado. Preencha com uma dessas cores aqui do gerenciador de objetos. Que você criou aqui embaixo. Esse tom mais escuro aqui. Que é o mesmo desse, tá? Lembrando que todas as cores que você utiliza, elas são registradas aqui na paleta de cores. Então, lá está. Muito bom. Beleza. Agora, você pega... Vamos fazer aqui com a ferramenta curva de três pontos. Vou fazer um detalhezinho aqui em cima, aqui, ó. Assim, ó. Que vai ser uma sombrazinha que vai criar um volume aqui para o nariz. Aí, você vai pintar com esse mesmo tom aqui, ó. Se você não souber qual desses tons aqui é ele, ó. Você pega a ferramenta conta-gotas, copia o tom lá, ó. Tá? E só jogar aqui, ó. Dentro do preenchimento. Então, está lá o nariz desenhado, tá? Para dar um volume maior a esse nariz aqui, você pega aqui uma ferramenta. Pode ser uma ferramenta elipse mesmo aqui, ó. Faz uma bolinha. Faz o seguinte. Pega a ferramenta mão livre, ó. Faz um desenhozinho assim. Desce para cá, assim, ó. Faz esse movimento aqui. Pinta de branco. Retira o contorno, tá? Aí, vamos agora aqui pintar da cor da pele. Dessa cor mesmo da pele aqui, ó. No caso, é a areia lá. Que é a cor da pele. Pintou a cor da pele da areia. Aí, vamos clarear aqui. Arrastando aqui no gerenciador aqui, ó. Aqui em cima aqui, tá? Aqui, ó. Aqui que você controla. Beleza. Clica em salvar. Fazendo e salvando. Não esquece desse detalhe. Clarear ele mais um pouquinho aqui. Beleza. Então, o processo para você vetorizar, pessoal, é utilizar aqui a propriedade do objeto no Coral Draw X7, tá? Beleza. Então, feito o nariz, agora vamos fazer a boca. Feito o nariz, vamos fazer a boca. Eu vou pegar aqui a ferramenta B... Despline, não. Vou pegar aqui a ferramenta BZE, tá? O que é BZE? Para desenhar a boca, tá? Então, vamos lá. Aí, primeiramente, eu vou ter que pegar uma linha guia. Vou colocar aqui na direção da pupila do olho, ó. Tá vendo aqui? A linha guia vem aqui na direção da pupila do olho, porque a boca será daqui para cá, tá? Então, eu vou pegar essa linha guia. Puxar para cá, sim. Pronto. E para não ficar esse monte de linha guia, eu me confundi, eu vou apagar essas outras aqui, que eu não preciso mais delas. Deixar somente a central. Tá? Pronto. Aí, deixo somente a linha guia central agora. Tá? E vamos, então, desenhar a boca aqui. Vou pegar uma linha guia lá embaixo e colocar aqui que é onde será o centro da boca, tá? O centro da boca será aqui. Então, vamos desenhar uma linha guia aqui. Beleza. Então, tranquilo. Feito isso, agora vamos pegar a ferramenta BZE. Agora, eu faço assim, ó. Clico aqui. Clico aqui, ó. Ó, vou aumentar o zoom para você ver. Clico aqui, aqui. Clico bem aqui, assim, ó. Clico aqui, ó. Fazendo um Mzinho aqui, ó. Na mesma direção, eu clico lá. E clico agora aqui, ó. Tá? Criando este objeto aí, que vai dar vazão à boca. E agora, eu clico aqui, fechando o objeto. Então, a parte de cima da boca já está feita. Agora, eu pego a ferramenta Forma. Pronto. Fiz este objeto aqui, agora eu pego a ferramenta Forma. E vamos dar forma ao objeto. Eu clico aqui em cima, aqui, ó. Converter em curva. Eu pego esta alcinha daqui, puxo ela um pouquinho para cá, assim, ó. Tá? Aqui, é. Aquela lá puxa para cima e essa aqui puxa para baixo. Assim. Criando este aspecto aqui, que será a boca dela, tá? Que eu faço a mesma coisa. Tá? Esta aqui, ó. Puxo para cima. Isso aqui é puxo para baixo, ó. Tá? Aí, eu crio este desenho aqui, este formato. Beleza? Aí, agora, você pinta com a cor que você quiser pintar. Vamos desenhar a parte de baixo agora. Para desenhar a parte de baixo, vou clicar aqui neste nó inicial, onde começou o outro desenho. Tá? E vou clicar aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Tendo em referência esta linha central aqui. Eu tenho que ter como referência esta linha central. Então, eu pego ela lá, vou clicar mais ou menos aqui, ó. Ó. Agora, aqui, eu puxo aqui. O mesmo tanto que eu fiz para cá, eu faço para cá. Eu calculo mentalmente o B aqui. E agora, eu clico lá dentro, lá onde a outra começou lá, tá? E agora, eu vou clicar aqui, ó. Fechando dentro do nozinho ali. Pronto. Agora, eu vou pintar esta parte com uma cor diferente. Só para eu saber onde estou trabalhando. Vou retirar o contorno dela por enquanto. E vou pegar a ferramenta forma. Vou pegar aqui, clicar no meio. Vou converter em curva. Esta parte aqui, eu puxo com esta ferramenta para cá. E com esta, eu puxo para cá. Fazendo esta parte de baixo aqui, tá? Aí, esta aqui, eu puxo aqui para cá, ajustando. Eu encolho ela um pouquinho para diminuir aqui. E a gente ajusta aqui. Beleza, tranquilo? Esta parte aqui, eu clicar aqui nela. No meio. Vou aqui em converter em curva. Pego no meio, puxo para arredondar aqui. Para ficar arredondinho aqui, ó. Vai ficar arredondadinho. Desta maneira, assim, tá? Ok? Eu clicar ali, vai ter uma setinha lá. Vou pegar aquela setinha. Tá? Vou ajustar lá. Beleza. E agora aqui, eu vou clicar aqui. Eu vou arrastar até o ponto em que eu conseguir formar os lábios. Deixar bem adequado do jeito que eu quero. Beleza, tá aí. Agora aqui, é só clicar aqui. Converter em curva. Clicar aqui também. Converter em curva. E aí, agora a gente puxa estas alças aqui, ó. Para ajustar, ó. Ó. Puxo para dentro esta, para fechar ali. Esta aqui, eu puxo para fora. E esta ali, eu puxo um pouquinho para dentro, assim, ó. Ok? Aqui, eu vou ter que criar um outro nó aqui, ó. Aqui, eu vou dar dois cliques. Cri-se nó. Vou puxar aqui, assim, fechando ali, tá? Assim. E agora, eu vou ter este outro nó que eu posso ajustar, assim, ó. Ó, que legal. Faço a mesma coisa aqui. Pego agora, posso ajustar, ó. Então, eu criei a boca da personagem, tá? Vou selecionar esta parte rosa daqui. Vou ir, objeto, ordenar para a frente da página, tá? A parte rosa vai ficar por cima. Daí, eu retiro o contorno. Desço ela um pouquinho para ela ficar em cima da outra aqui. E é só ajustar aqui, tá? Ok? Vou pegar a Bézier, vou fazer aqui os dentes, aqui, ó. Simular os dentes, ó. Dentro de branco. Pego, pego a ferramenta forma e ajusto aqui. Vou ver que tem curva aqui e puxo aqui, assim, para arredondar aqui, ó. Clicar aqui e clico nesta opção para ficar reto. Tá? Pronto. Se você tiver dificuldade para manipular os nós, basta selecionar todos os nós clicando aqui e clico nesta opção converter nó cúspide. Pronto. Aqui já está simulado os dentes, aqui, ó. Agora eu vou lá em... Vou pegar o contorno dele aqui, clicar com o botão direito no preto, no preto 50%, para fazer esse contornozinho, tá? E vou agora em objeto, ordenar e atrás. Aí, com a setinha, eu vou clicar nesta parte roxa aqui. Então, ela vai lá para dentro lá, tá ok? Aí, você vai simular os dentes dela lá, tá? Beleza. Aí, esta parte aqui, eu vou clicar nela, pego com a ferramenta forma. Vou fechar esta parte jogando aqui para dentro aqui, para ela entrar embaixo da outra lá. Pronto. Beleza. Agora, pega a ferramenta preenchimento inteligente, que é esse baldinho que está aqui embaixo aqui, tá? Pega ele, ó. Clica lá na setinha lá, escolhe uma cor aqui. Escolhe esse vermelho mais escuro ali, ó. E clica aqui dentro, ó. Pronto. Retira o contorno. Retira o contorno. Com o gerenciador de objeto, você puxa para dentro para escurecer. Ó. Aqui, ó. Com a propriedade do objeto. Para ficar escuro. Aqui é a parte interna da boca lá, tá? Ok? Clica em salvar, para não perder nada. Vamos pintar esta cor de baixo aqui, com a mesma cor de cima. Beleza. Beleza. Aí está. Nossa bonequinha lá. Tranquilo. Muito bonita, né, pessoal? Agora vamos fazer o cabelo da nossa personagem, pessoal. Bora fazer o cabelo dela agora? Tá. Então, para fazer o cabelo, você virar aqui, ó. Primeiramente, eu vou pegar a ferramenta forma. Vou dar uma ajustadinha aqui no rosto dela aqui. Aqui assim, ó. Vou aplicar um zoom. Pegue a ferramenta forma. Aplico um zoom aqui. Pegue a ferramenta forma. E vamos arredondar um pouquinho o rosto dela aqui, ó. Se você for clicar aqui, ó. Desbroquear o objeto primeiro. Desbroquear. Com a ferramenta forma, eu clico aqui. Converter em curva. Já está convertido, né? Então, é só puxar um pouquinho para arredondar aqui, ó. Fica meio arredondadinho aqui, ó. Tá? Passa do outro lado a mesma coisa. Isso. Fica mais... Mais bonitinho, né? Pronto. Agora, feito isso, nós vamos fazer o cabelo dela aqui agora, tá? Aí você cria o cabelo da maneira que você quiser. Para você ter uma ideia de como criar cabelo, basta você ir lá no Google e pesquisar lá formas de cabelo, tá ok? Se você quiser um cabelo igual ao seu, aí você faça um penteado e crie um cabelo igual ao seu. Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Vamos dar continuidade. Então, vamos fazer o cabelo aqui. Eu coloquei essas duas linhas aqui para marcar as áreas do cabelo, tá? Então, vamos começar aqui. Lembrando que nós não estamos desenhando essa modelo. Estamos utilizando ela apenas como referência para criar a nossa mascote. Aí você pode utilizar a sua foto. Fazer o mascote baseado na sua foto aí, utilizando esse procedimento que eu estou ensinando, tá ok? Então, vamos aqui desenhar aqui o cabelo da nossa personagem aqui, tá ok? Vou diminuir o zoom aqui. Também teve mais espaço e poder observar melhor aqui o desenho aqui, tá? Então, vamos trabalhar aqui a nossa personagem aqui. Então, tá? Vamos lá. Pegar aqui a B-spline. Vou botar o zoom só um pouquinho. Aí nós vamos pegar a B-spline e vamos fazer o cabelo utilizando aqui a B-spline, tá ok? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a B-spline. Vou pegar aqui nessa linha que eu coloquei aqui. E aí você vai contornando aqui, ó. Passando em cima da sobrancelha e liberando o olho. Isso no caso dessa modelo que eu estou fazendo, né? Mas você vai observar a foto que você escolheu e de acordo com a foto que você escolheu, você vai desenhar o cabelo utilizando a B-spline aí, tá ok? Então, você faz assim, ó. Se você errar, você aperta a tecla de deletar, a B-space, você vai deletando aí, tá? Aí você... Aqui eu venho pra cá e encerro aqui dentro. Fiz essa parte já, né? Aí agora eu pego aqui, ó. Dou continuidade fazendo aqui pra baixo. Chegando aqui, eu fecho aqui em cima. E faço, então, o cabelo, a moldura do cabelo. Depois eu pego a ferramenta forma e ajusto alguma coisa que eu quiser ajustar aí. Mas é isso aí. Então, essa aqui é a base do cabelo, já está pronto. Então, aqui a base do cabelo já está pronta, né? Fizemos ela e ajustamos pra ficar do jeito que a gente quer. Agora, com a base do cabelo aqui, eu vou pegar ela, vou pintar ela aqui com uma cor aqui, um marrom, um marrom escuro aqui, ó. Não é bem o marrom, não chega a ser um marrom, é um... É um óculos escuro, meio para o marrom. Agora eu vou pegar a base plane novamente. Eu vou fazer o pescoço aqui, ó. Ficando aqui. Faz assim, até uma altura relevante. Aqui assim, você faz assim, como se fosse um triângulo. Você faz assim. Aqui você encerra ele aqui, vindo aqui por trás. Você pode encerrar aqui. Aí você faz e traz pra cá, ó. Também a mesma coisa. Chega aqui na mesma direção do outro aqui, ó. Você encerra e leva pra cima lá. Aí você traz aqui. Clica aqui. Segura a letra V e fecha aqui, ó. Pronto. Então, está o pescoço. Agora vamos ajustar, né? Pegar, é... Puxar pra dentro um pouquinho assim, ó. Está bom aí. Aí qualquer coisa você ajusta depois aí, tá? Aí você pinta com a cor areia, que é a mesma cor da pele. Você pega a ferramenta conta gotas. Fica aqui, ó, na pele. Joga aqui dentro e pintou. Uma vez que você pintou aí, você vai lá em objeto. Ordenar. Aí põe atrás. Clica no rosto. Aí vai pra trás do rosto lá. Aí você põe o contorno da mesma... O contorno você põe a mesma cor que você colocou aqui no rosto, tá? No cor que você utilizou pra contornar o rosto, você coloca lá. E a mesma espessura também. Beleza. Então, está lá... Nossa... Modelo já, ó. Com o cabelo, né? E com parte do corpo. Agora vamos pegar aqui. Vou pegar uma ferramenta... Essa é a ferramenta retângulo mesmo. Você joga aqui atrás, aqui, a ferramenta retângulo. Cobrindo essa área todinha. E agora você pinta aí com... Com essa mesma cor aqui, ó. Do cabelo. Você pintou o cabelo e você pinta esse retângulo, tá? A mesma cor. Beleza. Beleza. E agora você vai lá em organizar. Vai lá em... Objeto. Aqui, objeto. Ordenar. Atrás. Aí você clica aqui no corpo, aqui, tá? Aí ela foi parar lá atrás, ó. Foi parar lá atrás. Se você estiver utilizando o CorelDRAW X6, Esse comando aqui não será objeto. Será organizar, tá? No X7 aqui é objeto. Então você pega e jogou ali pra trás, aquele objeto. E agora você vem aqui no... Propriedades do objeto e você vai escurecer ele, ó. Puxando com um tom mais escuro. Até que ele... Demostra profundidade lá. Beleza? Então vai clicando. Eu vou clicar aqui em salvar pra essa etapa ficar salva. E agora falta, então, fazer os detalhes para destacar, então, o cabelo aí. Beleza? Para fazer o cabelo, você vai fazer o seguinte. Para fazer o cabelo, você vai criar, vai pegar a ferramenta... Pode ser a Base Plane ou pode ser a ferramenta... Curva de três pontos. No caso, eu vou pegar aqui a ferramenta... Base Plane. Para ensinar pra vocês como vocês fazerem isso. Você pode utilizar aqui a ferramenta... Cadê? A Base E, tá? Pode utilizar a Base E, no caso, a Base E é melhor. Mas, a gente não consegue utilizar a Base E, então, utiliza a Base Plane. Se você quiser utilizar a Base Plane, você pega a Base Plane, ó. Aí você vai... Fazer alguns detalhes para destacar... A mecha, as mechas do cabelo, tá ok? Então é o seguinte, vai fazer assim. Pega assim, também Splane. Vou aumentar o Zoom aqui. Aí você... Clica aqui, ó. Assim. Puxa para cá, fazendo esses pontos aqui, ó. Assim. Aqui você segura, aperta a letra V. Desperta para cá. Você vai, ó. Faz esse movimento assim, ó. Aí você cria... Cria um objeto como esse aqui, ó. Ok? Aí você vai pintar... No caso aqui, eu vou pintar ele com um laranjado aqui. Vai ser um tom... Laranjado. Será a cor do cabelo aqui dela aqui. Beleza. Aí, após você fazer essa... Essa faixa aqui, ó. Aí você pega a Base Plane novamente. E vai fazer outra menor aqui dentro aqui, ó. Acompanhando os mesmos movimentos dela. Tá? Então, vamos lá. Sempre que eu for fazer essas pontinhas finas assim, ó. Você aperta a letra V, depois solta e continua. Tá vendo? Sempre que eu for fazer a parte fina, você aperta a letra V. Pronto. Feito isso aqui, agora você pinta. Pronto. Aí você vai fazer, ó. Todas elas assim. Pega a ferramenta Base Plane novamente. Vamos fazer uma outra vinda aqui assim, ó. Tá? Vamos lá. Aqui. Para simular a raiz do cabelo ali. Agora a gente vai fazendo ela curvando. Aqui. Então, o segredo é criar isso aqui, ó. Esses efeitos aqui que vão dar a ilusão das mechas do cabelo dela, tá? Aí você vai fazendo isso aqui, ó. Então, isso você vai fazer. Esse princípio serve para qualquer tipo de cabelo que você estiver fazendo, tá? Ó. Criei aqui. Vou pintar com o mesmo tom que eu havia pintado aqui, tá? Aí é só retirar o contorno dela aí, ó. Faço o mesmo procedimento. Aí vou agora criar outra ali em cima, né? Ó. Quando você errar, você apertar a tecla de apagar aqui no teclado e apagar, tá? Fez aí, pintou. Vou aplicar o zoom aqui. Agora faça a mesma coisa que você fez na outra. Faça outra faixa aqui por dentro aqui, ó. Então, você vai criar todas as mechas simplesmente fazendo isso aqui, ó. Cria um tom mais escuro por baixo. Depois cria esse intermediário e o outro tom mais claro, entendeu? Aí você vai fazer todas as mechas. Se for para cabelo preto, é a mesma coisa. Não importa a cor do cabelo. Sendo que o tom mais escuro tem que ficar por baixo. Depois você vai clareando, criando novos tons mais claros por cima, dando a ilusão de mecha, tá ok? E agora vamos prosseguir aqui, ó. Fazendo a mecha aqui para baixo, é a mesma coisa, ó. Vou criar só mais essa e depois vou adiantar o vídeo aí. Porque esse é um processo muito demorado. Então, não dá para mostrar todo ele na videoaula, mas essa aqui é a base que eu estou te ensinando. Vai servir para você fazer todo o cabelo, tá? Então, vou fazer só mais uma para você ter uma noção mais melhor. Para completar a mecha. Vindo até aqui embaixo aqui. Eu vou fazer essa vindo até aqui embaixo já para completar a mecha todinha aqui. Para você já ter uma boa noção como você vai fazer o resto. Porque é do mesmo jeito, não vai mudar, ó. Então, aqui eu estou criando uma mecha com esse ocre escuro ali, tá? No caso, eu estou fazendo um cabelo loiro, né? Com o cabelo preto é a mesma coisa. Você vai mudar só o tom, né? Você vai escolher um preto 100%, depois você vai trocando para um preto 50%. Aí você vai variando o tom, tá? Então, vou completar a esquina e deixar subir lá em cima. Então, veja aqui. Agora, eu vou pintar. Isso aqui vai representar a mecha vindo lá de baixo, de cima, né? Então, vamos pintar com esse mesmo ocre aqui. Para garantir que eu vou pintar com a mesma cor, eu pego a conta gotas que o pior cor joga aqui, ó. Retiro o contorno, então, ó. Veja que eu pintei com a mesma cor, tá? E agora, para dar o efeito lá, eu pego aqui e vou fazer o tom mais claro por dentro desse aqui, ó. Entendeu? Ó, assim. Isso aí criando, ó. Ó, por dentro desse aqui, um tom mais claro lá. Então, todo o cabelo será feito desta maneira. Então, agora eu vou adiantar o vídeo aqui. E aí você... E vou mostrar já pronto para você ter uma ideia como é que ficou. Aí, ó. Quando eu terminei de fazer todos os detalhes, ó, vai ficar desse jeito, ó. Veja que é sempre a mesma coisa, ó. Faço uma sombra e vou fazendo o detalhe por cima. Aí, de longe, ele dá esse efeito aqui, ó. Que parece os cachos do cabelo. Para finalizar e dar um tchan melhor, aí o que você vai fazer? Para dar um tchan, um resultado melhor, você pega aqui a ferramenta mídia artística, reduz o tamanho dela para 762 milímetros aqui, ó. E aí você pode criar uns fios soltos aqui, assim, ó. Por exemplo, com a minha pincel mídia artística, ó. Faz uns fios soltos lá, ó. Um pincel mídia artística. Aí você pinta ele da mesma cor que está o cabelo lá, ó. Como é que fica bem legal. Aí você cria aí, dependendo do penteado que você estiver fazendo, você pode criar aí vários fios aí com um pincel de mídia artística para dar mais um tchan aí ao seu vetor aí, tá ok? Aí você ir, é com você, esses detalhes aí, você vai fazer onde você achar que deve fazer aí para deixar a sua arte mais bonita, para incrementar mais a sua arte aí, ó. Olha lá, tá? Aí esses detalhes aí exigem, demandam um pouco mais de paciência. Então, você vai ter que ter paciência para criar esses detalhes. Então, com a mídia artística, você vai, ó, criando mais alguns detalhes aí que vai enriquecer aí a sua obra aí, tá ok? Colocando em alguns pontos estratégicos aqui. Quando você aproximar o zoom, diminuir o zoom ali, ó. Olha só como é que fica bem legal. Posso colocar aqui em cima também, ó. Aí você vai colocando e muda outros tons, tá? Então, estou terminando o cabelo aqui, ó. Dei uma pausa para adiantar, porque não é possível mostrar tudo isso, porque isso aqui demora muito. Eu vejo que só com esses detalhes que eu ensinei para vocês, ó. Só fazendo esses detalhes aqui, ó. Passa uma parte laranja, outra mais escura, outra mais clara. As escuras vem mais por baixo, vai clareando até chegar aos tons mais médio. Então, você vê que só fazendo isso aqui, eu criei a ilusão de franjas ali, ó. Eu criei o cabelo dela com perfeição, só fazendo esses detalhes assim, ó. De uma forma bem mais rápida de você fazer o cabelo, tá ok? E depois, se você quiser, é só usar a mídia artística e fazer alguns fios rebeldes, assim, ó. Escapando, assim, ó. Aí agora, nós vamos agora fazer um... Só colocar uma maquiagem aqui no rosto dela aqui agora. Vamos colocar uma maquiagem aqui no rosto dela. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta... A mão livre, né? Se você quiser, pode usar a B-Splank também, mas eu vou usar aqui a mão livre. Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou adicionar uma maquiagemzinha aqui no rosto dela aqui pra... Ficar mais bonitinho. Então, eu faço aqui e vou pintar de uma cor rosadinha aqui. Não é uma cor dessa, né? Uma dessas que tá bom, eu retiro o contorno. Fazer a maquiagem dessa cor. Eu faço dos dois lados, tá? Feito isso aqui, eu vou lá em bitmap. Convertei em bitmap. Ok. Volto em bitmap de novo. Desfocagem. Desfocagem gaussiana com o objeto selecionado, tá? O objeto que tá selecionado. Bitmap. Desfocagem, desfocagem gaussiana. E vamos desfocar aqui até... Um raio bem... Aí até criar o tom de maquiagem ali, viu só? Aí eu coloquei ali 59, um raio de 59. Você coloca aqui, ó. Tanto que você achar conveniente aqui. Eu coloquei... Vou deixar ali 52, que aí mostra bem a maquiagem aqui no rosto dela, tá? Clica em OK. Feito isso, eu vou pegar esse objeto aqui agora. Eu vou ali em Power Clip. Colocar dentro do recipiente. Objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente. E vou clicar aqui no rosto. Clica bem na pontinha do rosto aqui pra ele encaixar pra dentro. Então ele entrou pra dentro do Power Clip, tá OK? A maquiagemzinha lá. Vou entrar na edição do Power Clip. Clicando aqui nessa... Aqui embaixo, nessa opçãozinha aqui. Editar Power Clip. Então veja que eu tenho o rosto da modelo aqui. E tem aqui a minha maquiagem aqui. Da maquiagem aqui. Agora eu vou apertar Ctrl D pra duplicar. Eu crio uma cópia. Essa cópia eu vou jogar aqui paralela ao outro lado. Eu vou clicar aqui em espelhar horizontalmente. Então eu terei as duas maquiagens aqui, ó. Tá? E agora eu clico aqui em concluir edição nessa TVzinha aqui embaixo aqui. Então estarei lá com o rosto lá. Pronto lá. E a maquiagemzinha lá. Beleza? E aí esse procedimento você pode fazer aqui também. Pode... Aqui em cima que eu vou criar uma sombra. Vou criar uma sombra aqui. Ó. Essa sombra eu vou jogar aqui pra baixo aqui e passando assim, tá? Então isso aqui será uma sombra. Eu vou pintar da mesma cor que eu potei a pele. Então pra isso eu pego a ferramenta aqui de conta-gotas, capturo a cor da pele e jogo aqui em cima dessa sombra. Tá? Se ela não fechar, eu pego a ferramenta Form e clico nessa opção aqui que ela vai fechar. É só curvar. Curva fechada, tá ok? E aqui no meu propriedade do objeto, vai aparecer a cor que eu utilizei. Então eu vou puxar pra um tom mais escuro. E aí a sombra vai realçar, tá vendo? Então é assim que você vai criar igual nós fizemos quando fizemos o nariz. Para criar sombras, você usa essa mesma cor. E no propriedade de objeto, você escurece ela aqui até achar o tom certo. Retira o contorno. Vou retirar o contorno. Então lá está o sombreamento lá em cima do rosto, tá? E aí agora você pode ainda aplicar, se você desejar, uma transparência. Pode clarear mais o objeto aqui até ele ficar isso. Vou aplicar uma transparência. Pega a ferramenta Transparência. E vou aplicar uma transparência aqui na divisa dele aqui. Pronto. Tá bom aí? Beleza. Vou com esse objeto selecionado, eu vou lá em objeto, ordenar e vou colocar aqui na frente dele. E vou clicar no rosto, tá? Então ele vai passar para baixo da sobrancelha e vai ficar por cima do rosto. Beleza? Então com ele ainda selecionado, eu vou lá em objeto, power clip, colocar dentro do recipiente e vou clicar no rosto. Então ele foi para dentro do rosto. Então é assim que eu vou criar as sombras que eu tiver no rosto aí. Aí você faz as sombras aí onde você achar necessário, achar conveniente fazer. Eu vou fazer mais uma, bem aqui assim, só para você entender. Então eu vou fazer uma aqui, pegando aqui assim. E aqui eu pego aqui, por baixo do rosto aqui. E vamos criar mais uma sombra aqui. Pronto. Esse objeto eu com certeza não vai fechar, mas eu vou tentar fechar ele com a mesma cor que eu utilizei na pele lá. Tá ok lá. E lá. Vou retirar o contorno dele. Beleza? Retirei o contorno. Então lembrando que é aqui que você clareia, ó. Tá? Fazer a sombra aqui que você clareia. Você pinta da mesma cor da pele e vai então clareando até obter um tom que sobressai o tom da pele lá, ó. Ele está igual a pele agora. Se eu puxar para lá, ele vai escurecendo, ó. Então é assim que você vai criar a sombra em vetores aqui no CorelDRAW. Daí agora, você pega a ferramenta de transparência e aplica a transparência em algumas áreas que você queira fazer um acabamento, tipo aqui embaixo, aqui, ó. Beleza. Então, feito isso, você vai lá em... Feito isso, você vai lá em Objeto, Power Clip, tá? Power Clip. Colocar dentro do recipiente e você clica dentro do rosto. Então, ele foi para dentro do Power Clip. Então, é assim que você vai dar o... Fazer o acabamento aí na sua... No seu desenho. Aqui abaixo do pescoço, você faz a mesma coisa. Adiciona uma sombra também utilizando o mesmo recurso aqui. Eu prefiro utilizar aqui a minha ferramenta mão livre. Eu acho mais prático fazer com ela porque é mais rápido, ó. Bem mais rápido. Para fazer esse tipo de coisa, né? Sombras. Então, o mesmo processo, eu vou pintar. Com a mesma cor da pele. Eu pego a ferramenta conta-gotas, capturo a cor da pele, pinto com a mesma cor da pele. Veja que é a mesma cor. E agora aqui, minha propriedade do objeto, eu puxo o quadradinho para lá até... Vou criar um tom um pouco mais escuro que aquele lá. E servirá de sombra. Retiro o contorno desse tom. Vou aqui, ó. Objeto Power Clip e colocar dentro do recipiente, tá? Eu vou clicar agora no corpo aqui, ó. Então, ele foi para dentro do corpo, tá? A sombra lá. E aí, se eu quiser aplicar uma transparência aqui, eu vou ter que editar aqui o Power Clip. Então, eu clico aqui, ó. Editar Power Clip. E ele está lá. Então, eu pego aqui a ferramenta transparência e... Aplico a transparência somente na parte de baixo aqui, ó. Para fazer um acabamento perfeito. E clico na TV aqui, que é interromper edição do conteúdo. E aqui está o nosso objeto. Então, nós vamos parar por aqui. Aqui está pronto o nosso desenho, o rosto, está pronto. E na próxima videoaula, vou fazer a próxima videoaula ensinando a criar o corpo. Então, se você quer aprender realmente como fazer esse mascote, terá que ter paciência e assistir todas as aulas, tá ok? A nossa bonequinha, o rosto da nossa bonequinha está pronto aqui. E nós voltaremos, pessoal, na próxima videoaula, fazendo, então, o corpo dessa bonequinha aí. Então, não perca a próxima videoaula. Até a próxima. Fui!